É o tempo do advento, cantemos com as palavras do profeta Isaías. É ramai, ó céus, nas alturas o vosso arvai, e as nuvens façam chover o justo, pois ele vem vindo, vem vindo, vem vindo. É o tempo do advento, vem vindo, vem vindo, vem vindo. É o tempo do advento, vem vindo, vem vindo. É o tempo do advento, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Amém. 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 Amém.